Assim como toda criança, os irmãos passam o dia se divertindo e brincando muito. A família que mora no bairro Angola, em Andradas, esbanja muito amor e união para enfrentar os desafios que surgem a cada dia. Desde 2018, o pequeno Brendo, de seis anos, luta contra o câncer. Já passou por cirurgias para retirada de tumores, quimioterapia e outros tratamentos. Ele tem câncer desde os três aninhos de idade que a gente descobriu. Já foram quatro cirurgias, sete meses de quimio. Toma dois tipos de quimioterapia ou de coral e não está resolvendo. Até aqui pelo SUS, o tratamento dele já não tem mais o que fazer. O que eles podem estar fazendo, se tiver dor, morfina, essas coisas que não tem mais o que fazer. Ele já teve na adrenal, como eu estava te falando, já teve no pulmão e perto da veia horta, da veia cava. E agora voltou de novo na veia cava, que é a última cirurgia que ele fez. Não pôde tirar tudo, por causa de estar muito grudadinho na veia. É uma cirurgia de alto risco. E o do pulmão, além de ter crescido o que ele já tinha, saiu novos tumores. A esperança de Brando são as novas medicações prescritas pela oncologista para estabilizar a doença ou causar regressão. O problema é que os valores são bem altos. Na tentativa de arrecadar os recursos, foi iniciada uma campanha nas redes sociais. Tem um medicamento, que é uma imunoterapia, que o SUS não fornece. E a gente está fazendo uma campanha para estar arrecadando esse dinheiro, para a gente estar conseguindo fazer, pelo menos, os três primeiros ciclos. Dele que, fazendo os três primeiros, a gente já faz uma tomografia. Se estiver dando resultado, a gente já entra no judicial. E, se Deus quiser, tem muita fé que vai estar dando sim. E eu peço o apoio de todo mundo, quem puder estar ajudando com qualquer quantidade. Puder estar compartilhando nas redes sociais. Eu agradeço muito de coração. Um custa R$ 2.000,00 e o outro, a base de R$ 20.000,00, esses dois medicamentos. É venoso, vai passar uma vez por mês. Para ele é novo, é uma imunoterapia, né? Que, até então, a médica disse que tem um outro paciente dela, com o mesmo gênero, mutação de câncer que ele tem, que está fazendo, já tem um ano e meio que não tem mais o retorno dos nódulos. E a gente está confiante que, para ele, vai dar certo também. Porque ele é forte, olhando assim, né? Você não vê que ele passa por muita coisa. No total dá R$ 60.000,00, para a gente fazer os três primeiros e, se Deus quiser, vai dar o resultado, a gente vai entrar no judiciário para conseguir estar fazendo todo mês, que a gente não sabe quantos ciclos ele vai fazer. As pessoas interessadas em ajudar o pequeno Brando, pode efetuar depósito na conta Banco 260 Nubank S.A. Agência 0001, conta 95959500, dígito 0. Ou pelo Pix 09873078006. Acessar a página Facebook Ajude o Pequeno Brando. Ou entrar em contato pelos telefones 35998870803. Ou 35999062435. Peço para todo mundo que estiver vendo essa reportagem para nos ajudar com qualquer tipo de doação, porque é difícil, né? Um câncer é um tratamento complicado e, quando a gente já não consegue mais um sujo, a gente tem que partir mesmo não podendo pelo particular, porque é a vida de uma criança, né? Um anjinho que nem aproveitou a vida ainda. Ainda está no começo. Se Deus quiser, ainda vai aproveitar. E sabe qual é a paixão do Pequeno Brando? O trabalho do Corpo de Bombeiros. Recentemente, ele recebeu uma surpresa e atendou de viatura. Também quis registrar uma foto dentro do carro da equipe de reportagem da NTV. É, adoro a bombeira. Até então, quando ele estava na caixa de apoio, aí só que começou a pandemia e ele estava arrumando até para levar o bombeiro lá para ele estar vendo. Nossa, ele é apaixonado. E ele ficou muito feliz, né, filho? De ter visto os bombeiros aqui. Para ele foi tudo. E a alegria do pai e da mãe, então, nossa vida, de ter visto ele feliz. Então, quem conseguiu para a gente que eles viessem aqui é o Sargento Aparecido. Até então, ele está nos ajudando com doação. Aí, a gente comentou para ele que ele sempre teve vontade de conhecer. Aí, ele trouxe aqui para a gente. Eu agradeço o carinho pela atenção que ter dado para ele. A gente agradece demais. E aí, ele está nos ajudando.